Olha gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês... Nesse vídeo, né? É, nesse vídeo, essa construção aqui, bem antiga, que faz parte aqui da cidade da gente, que é de Quebrangulo. Sempre tive vontade de entrar aqui, mas ainda não tinha conseguido entrar e hoje a gente pediu permissão e vai mostrar pra vocês. Tá em reforma, então dentro a gente vai encontrar, assim, tudo desarrumado, porque agora aqui, daqui uns dias vai funcionar a prefeitura aqui dentro. Então por isso que eles estão reformando. A prefeitura vai se mudar pra cá. Vamos dar a minha boca só, vejam, o prédio já tá ficando demorado. Se casarão aqui antigo. Olha, mas vendo, você morar num lugar desse deve ser a coisa mais linda. Se estiver bem arrumadinho aqui. Aqui tem uma piscina, mas aí eu acho que a piscina eles não vão funcionar, né, ó? Não, eu acho que também eles não vão ajeitar. Mas também afunda, viu? Olha a coisa linda. Olha a cidade. Fica bem de frente pra paróquia, né? O prédio aqui, ó. É, mas não cadê? A paróquia tá lá. Bom Jesus dos pobres. Então, olha, coisa linda. Isso aqui é antiga, antiga essa construção. Esse aqui tem muitos anos de feio. Tem. Ah, tem. E é grande. Olha. Bem antigo. Adriano, já pensava só morar aqui? Tem espaço, né? Tem muito espaço. Tem muito espaço. Muito grande. Olha como era. Aqui é tipo uma capelinha, Adriano. Eu acho, não era ou não? Sim. Acho que sim. Aqui por trás. É, essa parte. Acho que ali tinha... Eu acho que sim. O santo ali. Ainda tem mais coisa por aqui. É grande mesmo. Bem, gente. Aqui vamos abrir agora o portão. É. Vamos dar pra você ver, né? Porque pra gente subir lá em cima, como é, né? Como é, vamos ver. Vamos cortar, passa a passo. Eu acho que tá... É, tô vendo que tá em reforma mesmo. É, porque aqui tão reformando, né? Tão. Mas olha... Tudo isso aqui vai ser... Aquelas casas, né? De novela que a pessoa vê. Aquelas casas antigas. Do tempo do... Aquele tempo, que tem aquele senhor, que tem aquelas fazendas. Olha a escada. A escada, olha como era. Coisa linda. É. Deixa eu mostrar logo esse quarto aqui. É grande, né? Um monte de janela. Olha a janela. É. Ah, Adriano, aqui sai pra lá. Olha o tamanho da casa. É enorme. E o piso. O piso é dessa cerâmica antiga, né? É mosaico. Não, é como é que chama? É mosaico, não sei. Senhor, como é que chama, não? Aqui é os banheiros. Mas aqui já tá reformado o banheiro. Tá. Aqui com certeza... Aqui era um banheiro, mas aí eles já reformaram. Né? Estão reformando. Ah, sim. É, estão reformando. Mas aí colocaram... Colocaram outro vaso diferente. Olha, mas aí dá pra gente ver direitinho a repartição. Como era. Eita, como era lindo. Pode ser a coisa mais linda morar aqui. Quando tiver tudo arrumadinho. Mas aí ninguém vai morar, né? Vai fazer parte da prefeitura. A prefeitura vai se mudar pra cá. Que coisa linda. Parece que você tá dentro daquelas novelas antigas nos casarão. Faça aquelas novelas antigas. Olha. Pra cá. Aqui já é outro também. Olha, eu tava falando aqui, ó. Esse esquadro. Espia, que lindo. Eu acho que já tinha aqui. Ah, já tinha. Eu acho que, como estão reformando, eles não trouxeram nada pra cá, não. Eu acho que é alguma coisa antiga. Que já tinha aqui. É verdade. Né? Porque eles ainda não mexeram nem... Assim, muito. Mas acho que as paredes eles já mexeram, já? Já mexeram. Essa aqui já passaram umas folhas. Já. Já. Eu não sei. Esses quadros. Mas essa divisória aqui eles colocaram. Foi. Não sei se derrubaram alguma parede ou não. Esse vai ficar um pouquinho escuro aqui. Mas eu tenho que olhar o que é que tem aqui. Aqui é só um... Ah, ainda tem lá pra dentro. Tem. Não, é lá. Porque vai ter um falado. Quando a gente mostrou lá fora. Deus me dê, que eu tô com medo que tá escuro ali. Aqui é outro quarto. Mas essa parte aqui a prefeitura colocou, né? Foi. Só pra fazer essa divisória. Aqui que é pra dividir as salas. Mas olha, nos banheiros antigos como era. É. Olha, isso aqui é tão antigo. Pois é antigo. Esse lavatório. Vê que coisa linda. Coisa mais linda. Vê que coisa linda. Olha, tem a gente mais bonita aqui, ó. Tem. E esse é antigo ainda. E essa é outra sala aqui. Bem antigo, ó. Olha como era o lavatório. Bem antigo mesmo. Aqui tem outra sala também. Mas aqui o peso já mudaram. Já. Piso aqui já. Piso mais novo, né? Olha o tamanho desse corredor. Aqui a gente chegou no final. A gente tá no final. Aí pra chegar lá na sala. Onde a gente iniciou. Lá onde a gente tá vendo aquela janela lá. Com o pau assim, escorado. Lá é a sala. Agora olha o tamanho desse corredor, nego. É enorme essa casa. É enorme essa casa. E ainda tem a parte... Não tem que entrar aqui? Não. Eu também não. Era um sonho. Agora você imagina essa casa aqui. Esse casarão com os móveis antigos, Adriano. É. Ou se essa janela tá aberta? Tá no meu rapaz que tá arreitando aí. Ah, meus irmãos meninos estão reformando. Não é aberta ali. E olha a área aberta ali. Tem, ó. Aqui. Sai pra fora, Adriano. Ali aqui é o... A lavanderia. Que é? Olha que linda como é. É porque tá toda destiorada, né? É. Olha pra tu ver. Ah. Pior grosso dessa madeira aqui, gente. É, Adriano tá surpreso com a grossura da madeira. Da madeira. Dos cabos e da riba. E as telhas também. Essas telhas, essas telhas que eram antigas também, né? Ou não? Essas telhas, é. Ela não tem riba no meio. Tem um nome, tem um nome no meio. E o reato. Madeira. É fichurro provado, gente. Isso aqui, ó. Olha a grossura das paredes, Adriano olhando também. Como é que chama? Tijolo o quê? Essa aqui é fichurro dobrado. Dobrado. Dobrado, é. Porque geralmente a casa da gente mesmo é um tijolo só, né? Isso aqui é a maravilha da parede. Olha. É. Tá segurando essa unha. Meu Deus, que coisa maravilha. Que coisa maravilha. Ainda tá funcionando, não é? Olha o trinco. É trinco que chama? É. Da porta. Como era? Espia. É dos antigos, Adriano. Dos antigos, viu? Menino. Espia como é interessante. Tem um desgastalho. É. Até aqui o negócio da chave é combinando com o puxador. Isso. Aqui. É, pra combinar. É. Uma porta muito bem feita, né? Antiga. Chegamos na sala. Então, ó. A gente tava lá naquela parede de lá, no último. Chega no final. Agora a gente chegou aqui na sala. E a gente vai subir essa escada. E essa escada, Adriano? Olha a escada que linda. E a escada de madeira. A escada de madeira. E a escada de madeira. É feito de madeira. Tá vendo? Tô vendo. Agora a parte aqui, Adriano. Esse detalhe daqui, ó. Lindo, né? Esse detalhe. Esse aqui é ferro. Esse aqui é ferro. É. Tem alguma coisa aí, não, né? Da trás? Não, tem só a escada, né? Não tem. Vamos subir? Eu vou subir primeiro. Vamos lá. Vamos subir os degraus. Eita, meu Deus. A pessoa morando aqui. Sim, vamos. Essa casa toda reformada. Com os móveis antigos, Adriano. Tá bonito. Que lindo. Também pra reformar. Ah, aqui já mudaram o piso. Ah, aqui é só um quarto, Adriano, ó. Um quarto. Um quarto. Mas aqui tem outro. Olha, Adriano, aqui. Olha o canto de janela. É. O canto de janela de porta. E a vista se dá tudo, né? Aqui. É. Aqui abre as portas. Vê de lado, né? Deixa eu ter uma rede aqui. Não, aqui mudaram, não foi? Aqui mudaram, fizeram esse banheiro. Porque com certeza a parede não é assim, né? É. Colocaram já. Mas eu acredito que tem esse formato aqui, Adriano. Já, Adriano, a costura da parede lá, né? É, sim. Além. É. Eles só ajeitaram. Estão trocando o forro, né? Eita, o forro, deixa eu mostrar, né? O forro é madeira, assim, ó. É, madeira. Bem antiga. É, essa aqui estão trocando, essa aqui, ó. É, mas aí estão trocando isso. Tá. Vamos sair pra fora. Vai. Ficar nessa sacada, sacada que chama? Aqui por cima, a gente tá na parte de cima. É. Menino. Bem feita, né? Olha. Achamos aqui, na sacada. Vamos olhar daqui. Ah, Adriano, não me dou, não, pra morar nas alturas, não. Deu um derrubendo, né? Adriano, ali, ó. Ali na rua, aqui nesse quarto das portas, tem outra sacada, né, homem? Tem. Aqui, ó. É. A antiga estação aqui fica de frente também, né? Fica. A gente tá ventando aqui em cima. É. Só que a gente tá vendo a antiga estação mesmo. É. A igreja do Rosário lá em cima, né, Adriano? A igreja do Rosário lá em cima, né, Adriano? É, aquela igrejinha ali. Aquela igrejinha. É. E aqui, esse aqui, vixe, é linda. Lá fica a matriz. Dá até pra ver o cemitério daqui. Vixe, está toda. É. Olha, que coisa linda. A piscina, ué. Isso aqui, Adriano, com um jardim bem bonito, hein? É, claro. Tem a madura em que tá aqui em cima. Tem mesmo, ué. Mas ouvir o som daqui é pouco bom. Que coisa linda a casa ali. É linda. Muito bem construída, né? É linda, por favor. Bem construída. Olha a janela como é, ó. Tem essa parte e essa outra que tem o vidro. É por fora, né? É. Interessante, né? Ó. É tudo assim. Como ela é. Essa parte aqui fecha. Ainda acho que é uma da claridade, né? Ó. Agora, o que é interessante? E a janela são tudo perco de uma da outra. Tá vendo? É. Né? É modelo de casa antiga mesmo, Adriano. Daqueles casarão. É. A gente tentou abrir aqui, mas não conseguiu não. Porque aqui, desse outro lado, tem aquela sacadazinha. Perguntado, eu não tenho como abrir, né? Então, gente, isso aqui, a gente começava a trabalhar. Não tem que ver isso aqui, né? Mas eu acho que tem uma placa aí, dizendo que para o exame do que ele fez, né? O menino disse que tinha uma placa, não foi? Só que a gente encontrou. A gente encontrou essa placa aqui. Então, eu pensei que eu vinha para cá. E o papai, meu avô, dizia que isso aqui tem que ser a família barra. Era a família de gente que morava fora. Não sei se era no Recife, dizia onde era. E então, a gente nunca teve a oportunidade de entrar para conhecer o casarão, né? E hoje, a gente fez a atenção, estamos aqui olhando o casarão e mostrando o papel de vocês, né? É. Uma casa muito bonita, né? Coisa antiga. Ah, Maria, demais. Que é aqui de nossa cidade, né? Assim, a estrutura é muito bonita, né? A arquitetura por fora, o prédio também, a construção é muito linda. É verdade. Vamos ver, vamos ver se a gente encontrou uma outra placa. Vamos. Descei de novo. Aqui é a escada. Ah, Maria, como é alta. Adriana, meu filho. É alta. Olha a altura. Olha. É alta. Daqui lá para baixo. Olha, gente, a gente estava tão ansioso que passou pela placa e não viu, não foi, Adriana? Foi. Então, está aqui fora. Ela está bem apagadinha, assim. Dá para ver muito pouco, né, Jona? É. Mas dá para ver. Eu vou ler aqui para vocês. História. Não. Deixa eu ver, Adriana. O que eu disse? Histórico. Histórico do prédio. Paulo Jacinto Tenório Neto. Aí tem aqui, primeiro proprietário, José Horácio, que foi o construtor, Adriana. Olha, em 1917. No caso, né? No caso, né? Trace tem tempo que foi construído. Tem muito tempo. Não diga você que é coisa antiga. Então, ele foi o construtor, né? José Horácio. Foi o construtor aqui, ó. Em 1917. Lourenço Tenório, aí tem Vicê Cavalcante, segundo proprietário, 1930. Olha. Luiz Barros Silva. Olha o Barros aí. Acho que foi esse terceiro. Foi o terceiro proprietário, 1961. Eu acho que foi quando seu avô ouviu a história e seu José também, né? Isso. Por isso que falou que era da família Barros. Mas esse já foi o terceiro proprietário. Tá vendo? Em 1961. O primeiro ele não conheceu, não, Jânio. Ah, não. Não conheceu, não. O construtor, né? Que foi em 1917. É, é verdade. O segundo proprietário, 1930. E o terceiro, 1961. É, tá muito usando. Deve ser famílias assim, bem, né? É. Que era de nível bem. É. Aí, Palácio. Aí, acho que colocaram o nome, né? Palácio Municipal Vitória, 2012. Isso. Que eu acho que é bem... Que foi bem depois da cheia. Que eu acho que aí... Foi. É, a Prefeitura, né? Isso. Começou a... Fazer a reforma, né? É, fazer a reforma ou tomar posse, não sei. Isso. Eita, gente. Olha, bem antigo mesmo essa construção, viu? Coisa antiga. Coisa antiga. A placa tá apagada, como dá aqui pra vocês. Ah, por isso que eu demorei pra ler e gaguejei. É, não dá pra enxergar muito pouco. Mas dá. Aqui dá pra ver, ó. O terceiro proprietário, 1961. É, isso mesmo. E foi Luiz Barros. Por isso que lembrava que foi da família Barros. É coisa antiga, que nem eu falei pra você, né? É, muito antiga. Pessoas que viram construir isso aqui, não tem ninguém vivo mais, não. É, mas aí tá na história, né? Isso. Com certeza deve tá em algum papel. É verdade. E pra mim vir pra cá, eu procurei no saque aqui, de Quebrangulo, pra ver se tem alguma história contando. É. Mas aí eu não encontrei nada assim falando em si, desse casarão antigo. Mas a placa tá aqui. É isso mesmo, né? É. É ótimo. Cria, gente, a madeira desse prédio como é, né? É. Bem madeirado. Uma madeira toda reforçada. Essa é a primeira, né? É, essa aqui é. E olha a vida. Isso é coisa antiga, mano. É. Né? Muito bem feito. E quando tiver tudo azeitadinho, vai ficar lindo. Vai, vai. E um lugar muito ventilado, gente, aqui, viu? É. Vistoso e ventilado. Então é isso, gente. O que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Faço parte aqui da história da nossa cidade de Tebrangulo. É isso mesmo, é. Esse prédio aqui antigo. E é isso que a gente vê em Novela, aquela nova antiga, né? É, isso. É a mesma coisa. É. A mesma coisa, é isso. Então é isso, pessoal. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que já estão aí do outro lado. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, pessoal. Já um abraço pra todos. Um sonho também, né? Isso. E se conheci aqui, porque sempre passava por fora. É. E nunca teve a oportunidade de chegar até aqui. E hoje tivemos, né? E hoje a gente teve essa oportunidade. É isso aí. Um abraço pra todos. Tchau.